Eu sempre tive uma relação muito forte com os pássaros. Desde pequeno, lá no sul da Alemanha, onde eu cresci, adorava de passear, brincar na floresta. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor. Chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Foi exatamente a música, o chamado da música que me trouxe em 2011 para o Brasil. Comecei a mergulhar fundo no universo musical de Tom Jubim, Newton Nascimento, Dominguinhos e muitos outros, tirando centenas de músicas de ouvido e anotando em forma de partitura. Comecei a experimentar novas caligrafias, layouts, acrescentei vizinhos. E pouco a pouco fui resgatando uma antiga prática minha de desenhar, até que eu cheguei no formato que está hoje a série Passarinhada Musical. Andoiei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha a judiação? A passarinhada musical simboliza para mim a minha profunda admiração pela música brasileira, a fascinação pela diversidade das aves do Brasil, meu grande respeito pela cultura popular do país, e finalmente a alegria de brincar e de me sentir criança de novo. Minha Sabiá, minha Sabiá, minha Sabiá, toda madrugada eu sonho com você, se você não acreditar eu vou sonhar pra você ver, minha Sabiá. Minha Sabiá 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 Legenda Adriana Zanotto